Música 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 Despacito, sendo me filhos antes de vez Olha o roxo, me diga o meu cabelo de dor E vai se passar com a minha vida E vai se passar com a minha vida Sou tanto exposito, me diga o meu cabelo de dor Acesse meu cabelo de dor Bebe, bebe Quero me casar com quem, quero ser teu ritmo Quero me deixarte tocar Tchau, tchau.